Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer Nem mesmo o prato que um dia a flor te derramei Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queiras não te esquecerei Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar Nem mesmo os dias que passo irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar de você Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por te derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Eu já chorei, não posso me conformar Eu já chorei, não posso me conformar Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por te derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Terei por castigo na vida lembrar de você Embora tu não me queiras não te esquecerei Terei por castigo na vida lembrar de você Embora tu não me queiras não te esquecerei Terei por castigo na vida lembrar de você Embora tu não me queiras não te esquecerei Embora tu não me queiras não te esquecerei Embora tu não me queiras não te esquecerei Obrigado.